O desafio Total Royal começa agora, somente nessa sexta e sábado, hein? Tá muito, muito barato! Arroz palmares tipo 1, 5 quilos, R$ 9,79. Óleo de soja leve, R$ 2,89. Açúcar cristal mirante, R$ 5,00, R$ 9,79. Espaguete sêmula Todeschini, R$ 1,2,49. Biscoito recheado passatempo, bono ou negresco, R$ 1,39. Cerveja Skol Latão, pack com 24 unidades, R$ 57,36. Nesta embalagem, a unidade sai por R$ 2,39. Coca-Cola, 3 litros, R$ 5,45. Lava-roupas Ariel, R$ 1,5,89. Leite Longa Vida Glória, Obatavo. Integral desnatado ou semidesnatado, litro R$ 2,18. Linguiça suína para churrasco perdigão, R$ 7,98. Alcatra ou contra filé Friboi, peça embalada, R$ 1,21,90. Pernil dianteiro com pele e osso, R$ 6,99. Desafio Total Royal, agora é a hora. Fico com moderação.